Você acabou de ser campeã da Fazenda, tirou um milhão e meio da Record. O que vai fazer com que a Record, na próxima novela bíblica, tenha Henry Cristo fazendo o papel de Jesus. Como é que foi? Você ganhou esse prêmio. Fica tudo pra você, não? Tira a nota só da gasolina. Fica tudo, não? Não, ele tira... Imposto. Imposto, né? Que já vem descontado. Dízimo. É, tem um pedacinho. Sobra 50 centavos e... Só sobra o elástico, mas deu tudo certo. O que você comprou de mais maneiro, de mais inútil, quando você ganhou esse dinheiro? Não comprei nada, porque rica eu já tava, então... Ah, porra. Só fiquei mais. Ah, querida. Botei pra render. Jogou, fez assim. É, porque eu vivo dos meus juros, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim... É dona de um hit. Eu falei, foi um hit que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, me deixou rica. É. Que eu botei no banco e me rende até hoje. Eu vivo dos meus juros. Amor. Eu quero que as pessoas achem uma menina de 24 anos, com a responsabilidade que eu tenho, que eu cuido de família, ajuda o funcionário, é um monte de coisa. Ajuda as pessoas. Então as pessoas falam, mas não conhecem o nosso íntimo, né? Pô, é maior orgulho falar que tá rica. Eu tô rica, eu fui no banco tirar extrato e comprei o banco, porque não tinha como tirar esse dinheiro. Agora a sua passagem na fazenda foi marcada por autenticidade e da Kerline nem foi passagem. A pergunta que eu quero te fazer é o que você fez pra ganhar a fazenda? Pra mim, lá dentro eu achava que eu tava cancelada aqui fora. Eu sou chata pra caralho. Não, não é não, você é uma autêntica. Não, assim, porque a gente tava ali na casa com 20 pessoas e as pessoas mal tinha pegado um bife, já tava perguntando se podia repetir e outra pessoa nem tinha comido. Então ali muitas pessoas não tinham senso de... De bife. Do coletismo, né? Falava que eu tinha que falar na cara porque eu não mando o recado, né? Porque eu acho que o que você tem que... É! Nem eu! O que você tem que falar... Amanda, puta! Caralho, nem sei que é Amanda. O que você tem que falar, você tem que falar na hora, porque se você deixar passar, aí tu infarta mesmo, porque depois já não é o negócio, o filho é na hora. Deu, levou, entendeu? Já corre na porrada, Jojo? Eu? É. Ah, meu amor, da vagabunda sobrou só os pentelhos. Eu costumo dizer pro... Eu costumo dizer pro meu empresário, falei, Batata, ó, não se assuste não, qualquer dia eu sair no jornal, né? Porque isso também as pessoas já esperam de mim, né? Porque eu não levo desaforo pra casa e, assim, indenização a gente paga, porrada ninguém tira. Ah! Então eu vou continuar essa entrevista com o quadro Tapa na Cara! É o seguinte, você fica ali naquele X... É que? É. Ah, boa tarde. Boa tarde. E é o seguinte, a gente vai continuar... Gente, achei o Gui do meu tamanho, né, Gata? Jojo, achei que você tinha 1,90m, juro? Meu, mas o que deu, não me deu de altura, deu de afrontamento, como é que pode? É. Então é o seguinte, vai continuar essa entrevista agora, forjando uma briga à distância, obviamente, devido a meu cu tá na mão. E aí, vai continuando a partir daí, tá? Isso aí. Jojo, você tá namorando? Namorando? Erra. Piranha não namora. Ah! Então como é que eu que sou puta, tô namorando 3 filha da puta? Querida, é porque você quer amor e eu fecho o negócio. Ah! O que você chama de amor, eu chamo de rola! Eu caia de boca. E você, por acaso, já brigou com alguém por causa de homem? Ah! Graças a Deus, não, porque homem é pra gente sentar, não brigar. E já que você senta nos outros, posso sentar na tua cara? Pode! Ah! Ai! Ai! Porra, fiquei sem som, sem imagem. Maravilhosa! Você tem ideia de quantos shows você já fez? Nenhuma ideia. A gente tem 3.750. Mas é sério isso? Não, mas você não sabe, a gente pode inventar à vontade. É, é porque... Porque você jamais saberá. Eu acho que deve dar mais, sabia? Mais de 3 mil? Ah, sim. São 19 anos fazendo show. Roberto Carlos fez 22? 22 mil? Não, 22 shows. Mas é que reprisa, sério. É que o Navi, a pessoa labirintista, acha que é muito. Roberto Carlos não canta nada, amor. Isso aqui é tudo... Ah, tá bom. Ué, gente, conheço o Roberto. Aquela que sou, Roberto Carlos. Agora, eu quero saber o que você já viveu nesse período maravilhoso dos shows no quadro Saiu do Fama e Fez Fama! Que tipo de mordomia você pede no seu camarim? Você pede pra não ser incomodado? Não, jamais. Camarim é o lugar onde eu tenho esse contato mais próximo com o público. Já pegou fã? Já, né? Porque hater que não vai pegar, né? Né? Comer um hate. A pessoa tem que gostar, tem que gostar, né? E pra como é que é? Até porque eu fiquei famoso com 19 anos. Eu tinha namorado uma menina só. Então, assim, todas as pessoas que eu beijei na boca, depois da primeira pessoa que eu beijei na boca na vida, são pessoas que já me conheciam. Mas a primeira pessoa que você beijou, você tinha 19 anos? Tenho 18. Ah, fez o Decidi Esperar? Sim. Não, a vida que foi me levando pra isso. A Esperar. Mas aí já pegou e já... E aí namorei, é, e aí depois disso eu entrei pro Fama, depois eu entrei pro Exalta, e a segunda pessoa que eu fiquei, eu já era famoso. Mas rapidinho, se você demorou 19 pra beijar, você perdeu a vigidade com 37? Foi o mesmo tempo, não, foi o mesmo tempo. Pegou com penetração? Não, não foi no mesmo momento que eu beijei, mas foi com a mesma idade. Perdeu a vigidade com 18, 7 vezes 2. Olha, menina, eu tô me sentindo uma vagabunda. Você já encontrou fã escondida em algum lugar? Não. Já tiveram tentativas de fãs pra entrar no quarto. Aí você tacou com a freada de cocô na cara dela, pra entender como é que funciona. Já foi agarrado por fã no palco? Opa! Já tive algumas situações dessas, né? Teve uma que foi muito engraçada, que os meninos tiraram ela, né? Conseguiram tirar ela de mim. Eu sempre falo pra elas, quando elas veem muito o que... Vem na intenção de te abraçar, né? E aí eu sempre falo, me solta, cuidado, senão a gente vai se machucar. Eu fico com esse mantra no ouvido da pessoa. Porque já vem de não ser do nada, né? Solta, senão a gente vai se machucar. Porque eles tentam tirar. E aí eles conseguiram tirar, só que ela se jogou no chão. Ela se jogou no chão. E aí eles vinham pra tentar pegar ela. Ela fazia tipo a Xungli. Ela ficava aqui. Aí vira um de cara. Caraca. E tem um trabalhinho pra tirar. Já fechou de ressaca? Opa! Ovolando. Ressaca braba. Já fechou em todas as modalidades, falando de álcool. E vomitou em alguém, não? Caraca! Eu nunca tive nem vômito e nem crises relacionadas ao... Ao seu cu, querido. Já gravou, já fez show tipo chorando muito por algum, sei lá, algum término? Por algum término, não. Mas já fiz... Mas já chorei. Já chorou? Já. Não, vou tocar nessa assuntos que eu não sou... Ficava antes. Você já deu autógrafo em algum lugar inusitado? Já dei autógrafo. Algumas pessoas pedem pra autografar a pele pra depois tatuar, que eu acho bem inusitado isso. É, é foda. Mas eu já vi um autógrafo meu num lugar inusitado que uma menina, ela tatuou aqui assim. E não era só o nome, meu rosto também. Então, assim... Caraca! Eu ficava imaginando, menina, mas você vai namorar com alguém, né? O cara com medo com o meu ojo, quem vai nesse Tiaguinho. E dependendo da posição da tatuagem, se ela agacha, você abre a boca. É impossível. É complicado. É complicado ali. Eu tomei muito chacoalhão, assim, porque eu pintava demais. Mas você era uma criança bagunceira, tímida? Não, eu era advogada de pobre, meu apelido. O que quer dizer? Porque eu, assim, um exemplo, naquela época de colégio, tinha essa coisa do Siri, né, que o novato chegou e o pessoal da última turma quer bater no novato. Normal. E aí, na época que eu fui lá pro colégio, tinha o tal do corredor da morte. Legal, legal. É. Louca pasturada lá. E aí, teve uma grandona lá que fez gracinha comigo, eu falei pra ela, tô te esperando lá fora, mas com o cu na mão, né? E aí, chegou lá fora, como eu peitei ela, o pau quebrou, ela apanhou, e aí eu virei a musa do colégio e aí só andava comigo os nerds, aquelas coisas todas e eles me passavam cola. Por medo, não por generosidade, por cor na mão também? Foi uma gratidão, eu senti que foi uma gratidão. Poxa, Jojo, teve um menino que eu tirei a cabeça dele de dentro do vaso com cocô que o pessoal queria botar. Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô. Não, era outro cocô de alguém. Era bullying, tinha muito bullying, entendeu? Então, eu quebrava o bullying na porrada, me chamou de macaco, eu meti a porrada. me chamou disso, eu meti a porrada. Então, eu não sofri bullying porque às vezes as pessoas esperavam chegar lá na esquina pra me xingar. Eu falei, mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo. Mas eu tô muito preocupada com o menino do cocô, ele tá bem? Não, tá bem, tá bem. Depois de muito tempo eu reencontrei ele, tava bonito, malhado. Ainda dei uns beijos nele, eu falei, lembra que eu te salvei? Aí, tomei ele um soco na costela, fiquei apaixonada. Aí fiquei um tempo pegando ele e tal, assim, tadinho, gente, o cara do cocô, tá com uma cara de cu, imagina, eu já superei. Maravilhoso. Eu agora vou te fazer perguntas, você vai colocar esse fone que vai ter uma música e você vai ter que responder as perguntas que estão na sua ficha e que, claro, são as mesmas perguntas que eu vou fazer. Não confiem nisso. O que você gosta que passem pra te lubrificar? Arroz, feijão e ovo. O que você acha do programa Casa Kaliman? Eu acho que ela precisa encontrar Jesus. Na casa de quem você largaria aquele barrão? Ah, eu gosto muito de Alcione. Ela é uma das pessoas que eu curto muito. Um conselho que você daria pra David Brasil? Canta as coisas pra mim que eu não tô entendendo muito. Porque às vezes o crédito acaba e ele ainda tá lá no jo, 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 jo. Entendeu? Então eu falo pra ele cantar. Maravilhosa. Eu não quero nem... Não, não foi nada, foi a mesma ficha, porra, foi a mesma ficha. Jojo Maravilhosa, você já é milionária aos 24 anos, o que é muito cedo, e a minha filha foi milionária há um ano. Sacanagem, galera. Você tem casa própria? Tem, graças a Deus, tô fazendo obra, né? É no Rio? Saquara. Saquara é essa casa, hein? Sacanagem. Não, eu não me adaptei a morar no recreio, não. O povo não te dá um bom dia. Aí é onde... Pega a cabeça dele e enfia o cocô, filha da puta. Você acha que o seu sucesso é algo consistente, é passageiro? Trocador, é motorista. Sabe, o que você acha do seu sucesso? O meu sucesso foi Deus que me deu, né? Então vai passar quando ele achar que tem que ser. Eu falo pras pessoas que aqui... Eu falo pras pessoas que aqui me mimimim no cola, quem me cancela é Deus do banco. O banco nem tão cedo, e Deus só quando ele quiser. Chupa! Quem, quem? Chupa quem? Ninguém. Ah, tá. Falando que você tem medo de... Rato também, né? Ô... Rato ou ratinho? Rato. Tem medo do ratinho? Ô, tatá, não me mata, não. Você gosta de ser famosa? Não. Quais são as coisas que te incomodam, por exemplo? As coisas que me incomodam é que as pessoas querem pintar uma vida de Alice que não tem, entendeu? E a realidade não é essa. A realidade é que o pau quebra, é o grupo de família, é tio mandando a minha tia, ah, cala a boca aí, Cristiano, ah, vai ficar só o que fazer, é estresse, é nego achando que você é silvio santo, toda hora pede o pixi... A galera te explora, a galera te explora financeiramente. Não sei, graças a Deus a minha família não me pede nada, são pessoas... A minha também não te pede não, porque eles são bem escrotos. Tem cá, mas você já pegou gringo? Muitos. De conhecer na internet ou de viajar pra fora? Então, quando eu fui lá pra Miami, lá, eu já deixava meu telefone já aberto no meu Instagram, né, que eu já falava, hi, very famous in Brazil, me fuck you. E eu lá, eu fui naquele, você que é beach? É, beach state. Não, o negócio lá, Miami Beach, né, Miami Beach, botei meu biquininho, só tampando o bico, as senhoras indignadas comigo, eu com aquele, eu com biquíni igual língua de mosquito, enfiado no rabo. Fio dental na frente, só batendo palmas. E eu ficava assim, ó. Ih, como é que tu faz isso? Isso é código morse. Oi, Tata. Tudo bem com você? Tudo. Eu falei uma frase agora, mas foi com o cu, não deu pra ouvir. Aí eu peguei um gringo lá na balada, aquela coisa toda. Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, falei pra minha amiga, ele, dormi comigo, eu falei, não tem condição. Eu já tava com a nota já, pensando no Léo Dias. Jojo volta pro Brasil, é internado com perfuração no útero. Os homens lá, andam com o negócio arrastando, eu falei, Jesus, misericórdia. Ah, o Gabriel, o Ney trouxe o Gabriel pra gente. E o Luciano foi o último a entrar na diretoria. O Luciano conhecia todo mundo, mas fez uma viagem com o Zulu pra Argentina. Peraí, você conhecia o Neymar, que chamou o Zulu, que já bem conhece a minha Medina, que a Fernandinha conhecia. O Luciano chegou, chamou o Neymar, que era amigo do Bruninho, que era amigo do Medina. Faz isso. Eu sei de algumas histórias que eles falam sobre você. Vamos ver, vamos ver. Um recadinho dessa pessoa que pode falar sobre você agora. Vamos lá. Fala, TH. Bom, passando aqui, é pra dizer que tô com saudade já. Enfim, temos muitas histórias, mas a gente não pode contar todas elas. Então, vou fazer você lembrar e contar como é que foi a minha participação no seu DVD, que você me pegou de surpresa. E você me zoou até hoje por isso. Te amo, um abraço, beijo. Também te amo. Te amo também, Neymar. O moleque é especial demais. Cara, você me pegou todas as minhas amigas, nunca chegou em mim? É mesmo? Não sei se é rosto, não sei o que é. Mas como é que foi essa história? Pode ser respeito, né? Eu vou chegar nessa sessão já já. Vamos ver. Vamos lá. Pô, essa história com o Neymar é maravilhosa, porque o Neymar ia assistir a gravação do meu álbum, primeiro álbum solo, que foi Ousadia e Alegria, que o nome já vinha... É, porque a gente tinha criado esse lema junto e aí ele tatuou na perna do outro lado do outro lado da Alegria, colocou na chuteira, ele usa até hoje, né? E virou um elo, assim, da nossa amizade. Era um lema mesmo, nosso. Eu coloquei na minha tuneia e ele levou pra vida. E as pessoas até hoje, quando vem a gente junto, falam, ah, Ousadia e Alegria, tal. E aí, gravação do álbum, vamos, vamos. Ele foi. Chegou lá, não fui eu, tá? Chegou lá, pediram pra ele, na hora da música Ousadia e Alegria, vir comigo pro palco. E ele não sabia, tadinho. Tadinho, tão pobre. Mas foi uma grande lição, porque ele tava com a roupinha, Jesus amado. Eu todo produzido, pô, eu tava bonito, com todo respeito eu tava, pô, né? Gravação do meu primeiro álbum, com todo respeito, sim. Com todo respeito. Pô, eu bem vestidinho, o Ney tava de bermuda jeans, com 12 molas no pé. Ele saiu da praia, velho. Boné. Daquele jeito. E até hoje, todas as vezes que ele assiste essa música, ele fala, aí. É, é, tu me, tu me, tu me, tu me, tu me, pode falar fudeu? Pode falar fudeu? Pô, tu me fudeu nessa participação, eu falo, não fui eu, eu não sabia que você ia participar. Agora, o Neymar, o balvestido, gente, ele tá, ele tá fazendo velocidade, tá não? Depois, assiste depois, tá? Fico preocupada com ele. Destoa, destoa bem, destoa bem, mas depois disso, você vê que agora ele só anda na Chico. É, é, é. Eu conheci o Neymar, amor, ele não sabia nem o que iria ser. Eu dei banho, muito banho em Neymar. É mesmo? Neymar tá tatuando insegura, eu jogo a futebol, eu olhar não sei, não quero, eu falei, vamos ver. Acompanha o crescimento do menino? Tu, ah, peraí. Eu não, mas eu dei informações de uma colega, que já me deu as informações. Aliás, você é o time Brumar? Eu adoro os dois, amo os dois. Ah, querido, é muito difícil quando um casal que a gente gosta se separa, né? É difícil, cara, é difícil, cara. Não, mas eu não vou fazer isso, que isso é sacanagem de... Não, mas é que tem casais, por exemplo, é... Ah, tem alguns casais que se dão bem ainda, e a gente... Ah, aquela menina... Tá maravilhosa, cara, tá bem pra caramba. Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor. Mas a gente é junto, cara. Mas transando, por favor. Eu imploro que vocês sejam um só. Sério. Ah, Banner e Fátima, foda-se pra você e... Mas pra mim é, eu sofri muito. A gente ama vocês juntos, por favor, me descachance. Não chore mais, não sofra assim. O que passou te dá... Amor sem fim. Ele não... Ele... Ele... Ele não tem... Em querer. Te faz sofrer... E até chorar... Não chores mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não sente. Não chores mais, meu bem. Não tem volta, a gente percebeu, né? Todo mundo aqui junto, ok. Agora você tem muito... Ah... Não tem como... Não é questão de voar, porque a gente é junto até hoje, cara. Ele é maneira pra caralho, né? Sem sacanagem, todas as vezes que eu posto, inclusive, que é... Ela é minha melhor amiga real, assim. Mas é muita maturidade a gente entender isso. Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida, a gente tá separado há quase dois anos. Eu não tomo nenhuma atitude séria e nem vivo um momento feliz sem ter a Fernanda participando disso, porque... Mas eu não quero você com ninguém. Eu tô aqui, ó. A gente, a gente, a gente, a gente... Vamos ver aqui. Agora, mande mensagens para haters. Você pode olhar pra aquela câmera e responder aos haters. Quem ela pensa que é pra andar de biquíni por aí? Ah, meu amor. Uma pessoa que tem um rabão bonitão, lisão, durão, que olha... Não tem quem não olhe, porque a bunda é bonita pra caralho, né? É verdade. Olha mesmo, tá uma gostosa. Ai, que preguiça que eu tenho da Jojo. Quem aguenta? Ué, meu amor, tá com preguiça, vai dormir. Maravilhosa. Aproveita o prêmio da Fazenda, vai comprar roupinhas que combinam mais com você. Essas pessoas... Então, amor, essa questão eu vou deixar pra você. Se você quiser, eu te ajudo a comprar roupa que você quer usar. Porque é assim, a vida é de cada um. Da minha, eu faço o que eu quiser, como você faz da sua. Então, eu não pedi sua opinião. E você trabalhou também como vendedora? Eu vendi picolé no trem. Trabalhei vendendo bijuteria em Bangu. Trabalhei vendendo curso profissionalizante em Madureira. Trabalhei com telemarketing. Só desligava o telefone na minha cara, gente. Que tristeza. Trabalhei como cuidadosa, cuidadora de idosos. Cuidadosa é uma boa abateação. Cuidadosa. Cuidadora de idosos, doméstica, babás. Trabalhei com bastante coisa. Só não fiz pro... Eu fiz programa? Não lembro. Você fez teste pra ser atriz aqui na Globo. Então, vamos fazer uma cena agora no quadro Funk You. Nós vamos fazer uma cena e a banda, às vezes, pode entrar rapidinho com o funk. A gente continua. Marcão também participa dessa cena. Um lugar. Ponto final do ônibus 9 e 18. Ai, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, sabe que horas passou o último ônibus? Foi roubada, menina. Ai, meu Deus. Vou dizendo pra você. Pois agora, mãos ao alto. Sei que deu pra disfarçar. Passar tudo é um assalto. Não tem nada pra você levar. Já levaram tudo, gata. Vou dizendo pra você. Tô aqui bem de bangu. Se não tem nenhum rolojo, meu irmão vai passar o cu. Eu não vou passar o cu. Vou te passar visão. Para de gracinha, senão vou te meter a mão. Olha só, mas que alegria. Meu amor, mas que delícia. Merda, eu vou ver a arma. Vai chegando a polícia. Eu, 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 eu. Preste atenção. É a cara do freio da Blaze. Irmão. Me revista. Tô chegando agora e vou mostrar que a vida é dura. Eu te levo pra minha casa, sobe na minha viatura. O que que tá rolando aqui? Cara, meu irmão, tá rolando que porra foi assaltar ela, meu irmão. Tá rolando aqui que eu tô cheio de tesão e você. Me prende. Me prende. Que eu vou te satisfazer. Eu vou dizer pra ti. Chegar e vem na paz. Colar na minha vida, ficar aqui e vem por trás. Mas calma, eu vou dizer. Meu amor, não tô errada. Também sou da polícia. Meu irmão, sou delegada. Opa, 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 delegada. Corre essa aqui. Sou delegada disfarçada de assaltou. Disfarçada de delegada. O que tá acontecendo? Não quero nem saber. Eu sou do gato. Amo você. Opa, tudo. Mas, mas que linda agora ela. Fez coraçãozinho, fez cena. Então essa história vai passando no da pena. Ela pegou um cara que é policial. Se tivesse tiro aqui, abre o balanço geral. Vem cá, vocês vão ficar juntos ou não? Eu faço casamento também, meu irmão. Batizado, casamento, circuncisão. Hoje a gente conversa. Eu queria te dar uma algema de casamento. Eu prometo, eu prometo, fica presa a você. Mas preste atenção. Tem que saber. Dá um sarradão. Opa. Quem vai dar um sarradão? Ela vai até o céu. Vai, você pode casar. Vai, já entrega o anel. Que essa mulher é muito foda. Ela aqui é toda punk. E ela chegou onde chegou. Extravazando com seu funk. Porque o funk é muito bom. E dominou todo o Brasil. E se você não se gosta, vai pra puta que pariu. O funk é muito bom. Vai entrando pelo cano. Que mané. Você é nova. Vai, chupa Caetano. Que isso? Não, não, não. Caetano, foi mal. Caetano, nada a ver. Foi um quadro nosso de improviso. Caetano é maneiro. Caetano é maneiro. Você fica encabulado de falar coisas mais assim, mais... Mais assim, não? Eu fico. Mas eu tô... Mas tem como? Eu vim aqui com o coração aberto pra fazer... Pô, pra fazer o que você quiser. Não só o coração, mas abre o que puder no quadro... Libera a cuica! Você segue... Depende da hora, na verdade, né? Você fica também. Eu não vou fazer o... Você fica na hora também tímido? Não, não. Você fica meio assim de falar coisas. Eu falei, ficou parecendo que eu não falo nunca. Eu não falo. Tem hora que eu falo, né? Ah, Thiaguinho, você não me engana, não, querida. Você faz essa carinha? Eu falo. Ah, eu tô indo. Ah, isso aqui é Thiaguinho. Não, eu falo. Tu fala, né? Eu falo, tem que falar, né? Tem que falar, é ótimo. Tem que falar, né? Não, porque você vem... Porra, é foda. Entendeu? Você tá sob o pedagogal e tem uma pessoa assim... Sabe? Uma pessoa que não emite som. Tem um amigo meu que eu não vou falar nunca o nome dele, mas... Mas aí eu paro o programa e a gente vai esperar esse nome aqui. Tem um amigo meu que a pessoa falava, só que falava em outra língua. Era brasileiro, mas só falava... Falava em inglês, né? João Santana? Não. Você já fez show com o ginásio lotado? Um monte de gente se vendo? Não, nunca fez show com o ginásio lotado. Fica todo timidozinho, gente. Nunca fez. O ginásio lotado. Mas com gente assistindo? Acho que já viram, já viram. Já viram meu show. Na hora do show, sempre tem aquele hitzão, o negócio que você fala, caralho, vou fazer esse negócio aqui que a pessoa vai fazer o que não pode faltar, sabe assim? Geralmente o fim do show é mais agitado, né? O fim. Vai chegando no fim, vai chegando no fim. Aí sempre tem um grande sucesso. Sim. Que levanta a galera, né? A galera vibra, a história de champanhe. Exatamente, é o ápice, né? Às vezes cai no olho. Às vezes cai. Às vezes cai, às vezes arde muito, bastante. Eu perdi dois graus de mil de pia, devido a coisa que chegou. A sua batida é mais tum? Ou é? Eu estou falando de música, eu estou falando de música. Claro, eu tenho uma dinâmica, né, de fazer o show. Você começa mais agitado, aí no meio você vai, né, balanceando o ritmo que é pra curtir mais aquele momento, eu tenho dificuldade com o fim, sabe? Costuma ter bicho? Costuma, sempre? Sempre tem bicho? Sempre tem bicho. Tem que ter, né? É mesmo? Ah, é, né? Sempre tem bicho. Tiago, a gente tem que ser mais amigo, poxa. O povo gosta. É? Sempre tem bicho. Você falou com a certeza, hein? Gostei. O povo gosta. Mas já pediram bicho e falou de não, gente, estou muito cansado, estou sem voz. Ah, já, já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu. É físico, né? Não é a gente que comanda. Porque às vezes, porra, a gente gastou muito, cantou pra caralho e não tem como... Exatamente. E aí, às vezes, também... Aí dá pra brincar, não? Até questão de inspiração mesmo, né? Acho que a gente precisa de inspiração pra poder seguir fazendo aquilo com empenho mesmo. Cara, a resposta é de coach pra putaria. Gostei. Gostei. Você já... Calma, Tiaguinho, pelo amor de Deus, é música. Já tomou uma dedada no pandeiro? Do nada. Tum, tum, tum. Tá ali, tô cantando pagode, de repente... É que é isso, é a cuica. Tal. Tum, sete, oito, tal. Não, cada um no seu instrumento, né? Cada um no seu instrumento. É, a banda funciona assim, né, banda? É mais tranquilo, cada um no seu instrumento. Esses vídeos só gravam com uma dedada no seu instrumento. Caralho. Se o microfone não funciona, você segura no gogó? É a única alternativa que a gente tem nesse momento. Tem dedilhado. Sim, mas acho que se você for dedilhar e no gogó, você vai fazer a galera... Ah, querido, eu quero assistir... Eu te imploro pro ingresso, eu te imploro. Você pratica... Você toca muito... Eu tenho um instrumento em casa, não. Tenho um instrumento em casa, sozinho? Estou chegando no setimento, estou com um... Vamos tocar com a maquinha teu? Toco. Todo dia? Não, é bom, é importante. Não, todo dia não. Mas tá sempre ali, né? Sempre ali, né? É importante. Já teve alguma música que fez sucesso no passado? Ajudou muito nessa carreira? Uma música que fez muito sucesso no passado. Uma música que ajudou a tua carreira. Uma grande música. E você falou, depois de não tocar mais ela, falou... Eu já tive vontade de tocar outra vez essa música. A música é do passado, ela te ajudou. Infelizmente, não tocou mais. Você fala assim, poxa... Sempre tem aquele grande sucesso, né? Que às vezes sai do show, né? Sim. Mas que quando volta, pode voltar abrilhantando o show. Mas é a mesma música que eu estou falando ou não? É a música, é. Depois que você terminou o seu último show... Tem música que a gente tem um carinho especial. Então... A gente tem um carinho especial. Ah! Ah! Ah!